Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana, agora, como vocês podem ver aqui em cima, com o logo da Warren junto, tá? O título aqui do vídeo, autoexplicativo, a gente sempre comenta isso. Então agora tem aí a parceria com a Warren, que veio justamente trazer o interesse de colocar aquela live de uma hora no sábado. Todo sábado teremos aquela live, tá? E agora, juntinhos também no Movimentos da Semana. Vem aí justamente, e essa foi a parte que me deixou muito feliz, para validar aquele modelo de não cobrar do pequeno investidor e justamente fazer parcerias que possam viabilizar e financiar, fomentar o canal. Através de parceria com grandes instituições, que é o caso da Warren, tá? Que faz aí corretora de investimento e gestora de patrimônio. O link para conhecer a Warren, para entrar no homebroker deles novo, para conhecer as operações. E o que a gente vai comentar aqui, por exemplo, de fundo de investimento, aqui embaixo, antes daqueles vídeos das operações que eu vou comentar aqui, tem justamente o linkzinho ali para poder visitar a Warren, tá? O que a gente teve nessa semana? Basicamente aí, dois aumentos de posição, né? A gente viu na mesma empresa, a gente vê aí a Moble com aumento de posição, eu vejo a posição, e aí quando eu falo da operação da empresa, muito alinhada, a tese continua a mesma, a gente não teve qualquer alteração que fosse negativa, o que eu vejo é justamente os movimentos feitos pela gestão, casados com a visão estratégica da operação, tá? E a continuidade do derretimento me levou justamente a um segundo aumento, dado que, de fato, não tem muito como ver até onde vai aquilo ali, depende justamente do quão banhado em gasolina estão os participantes do mercado e pegando fogo, então, como vocês podem ver na tela, aí teve um segundo aumento de posição, tá? E como eu gosto de comentar, o preço do ativo no curto prazo não me incomoda, contanto que a tese esteja alinhada, que é o caso aqui. Então, eu continuo muito tranquilo, zero preocupado com a operação. E, novamente, se continuar caindo, eu vou continuar comprando. A operação positiva a R$10 é positiva, mais positiva a R$8, é mais positiva a R$7 e vai continuar acontecendo à medida que tiver caixa, tá? E em segundo ponto, e aí eu acho bem relevante, bem interessante, foi comentado, inclusive, na live, by Warren, né, nesse sábado, que foi a questão da liquidação, tá? Da posição do Dr. Prev, então a gente fecha ali essa posição na carteira, deixa de ter o Dr. Prev presente no portfólio. Isso, em todos os portfólios, ativo, atingiu o maior preço desde a compra, que é um preço que eu vejo como o mais casado com a realidade da operação, o que é justamente o que a gente tinha usado como fundamentação para assumir essa posição aqui, para comprar essa operação. Ergo, a gente viu o quê? Levando isso em consideração, a gente viu o quê? A gente viu justamente a maturação da posição e a retirada da mesma da carteira, dado que, a partir de agora, eu acho que é muito mais uma questão de crescimento orgânico junto com a empresa e esse ponto ali com aquela operação em si eu não tenho interesse, tá? Antes de passar para o que eu vejo mais descontado no portfólio nessa semana, tá? Para quem tiver interesse, a exposição ao setor de games, a Warren tem um fundo temático do mesmo, comentei profundamente na live de sábado, tá? As posições ali compõem, por exemplo, com NVIDIA, tá? De GPU, a Microsoft, a Zynga, que faz jogos, vários joguinhos bem conhecidos aí de celular, tá? E a parte que eu acho muito relevante, muito interessante, justamente a variação cambial anulada de modo a não ficar exposto à oscilação cambial, podendo ficar exposto a ativos que não estão localizados aqui no Brasil. Isso daí tira um peso e um trabalho da nossa cabeça. Novamente o link para o Warren aqui embaixo, onde tem justamente o home broker deles, a operação deles e muito mais informação sobre esse fundo temático de games, tá? O que eu vejo como mais interessante com base no fechamento de 1º do 10, tá? Sexta-feira passada, novamente a mesma lista da semana passada, tá? A gente viu ali uma oscilação bem positiva da Autonto Previo e os outros ativos, ou derretimento, ou estabilidade, ou alguma subida. Então a gente continua bem alinhado com aquilo ali que a gente tinha na semana passada, tá? Ocean Pact, em primeiro, tá? Reduzido consideravelmente o preço, novamente, versus aquele momento que a gente vendeu a ponta mais barata, tá? Eu vou tomar mais posição, vou aumentar a posição se continuar caindo, tá? A Moble, não vejo motivo para essa queda, continua, dois aumentos de posição nessa semana, então não precisaria nem explicar o como comprar da outra operação. Tá continuando o derretimento, eu vou continuar aumentando, sempre levando em consideração a disponibilidade de caixa versus outras operações que possam estar interessantes também. Tá? Guararapes, bem posicionada para a retomada, tá? Um ativo ali muito vinculado a varejo com a operação delas de banco ali, né? De banco digital. Isso daí, à medida que a gente for voltando à normalidade, deve responder muito agressivamente. Nesse momento eu vejo muito efeito desse pânico generalizado que tá afetando ativos em geral. Tá? O preço consideravelmente descontado. Banco do Brasil, vou continuar comentando enquanto o preço estiver completamente descasado da realidade, tá? Não vejo qualquer racional para essa queda toda. Sim, tem algum nível de ingerência do governo, mas não para reduzir o preço de R$50,00 pré-pandemia, R$55,00 pré-pandemia para R$29,00, R$27,00, tá? Multilaser, preço muito descontado. É um dos ativos que, à medida que as coisas forem maturando tese, liberando caixa, possivelmente faça um aumento de posição. Não tô com pressa para isso porque vejo outras operações como OceanPack, Mobley e por aí vai, consideravelmente mais derretidas. O que me chama mais para aquele tipo de ativo nesse momento, dado que a gente tem restrição orçamentária, né? O caixa não é infinito, certo? Como a galera gosta de comentar, inclusive, nos comentários ali do canal. Melnick, se continuar o derretimento, vou continuar aumentando. Quase tocou numa ordem minha essa semana, mas não chegou lá, tá? E poderia ter pego, junto com o Mobley, poderia ter pego ele também, Melnick, se tivesse tocado, mas não chegou perto, mas não chegou a pegar. Log, uma operação muito positiva, completamente alinhada com a evolução econômica daqui para frente, tá? E aí não de número de PI, crescimento de PI, mas com a forma que a economia está se ajeitando daqui para frente, o preço descasado do potencial completamente. Ultrapark, consideravelmente descontado também, obviamente, todas essas, mas é bom repetir, tá? E números e arranjos interessantes. A gente tem agora a desistência da compra da Refap. Como dito antes, não tem como avaliar o possível contrato que ia surgir daquilo ali, sem ter os números de quanto ia pagar, de quais eram as suas condições. A gente viu o Lula, por exemplo, comentando que quem fizesse esse tipo de operação ia se arrepender se ele assumisse o governo. Então, assim, confio na gestão de ter tomado essa decisão. A parte mais importante, que eu acho que é mais relevante, é justamente as vendas, que é um pouco mais complicado de fazer, com um preço justo, que é a Extra Farma, o Oxiteno, que são os movimentos aí que eu vejo como mais positivos, que geram aquele caixa, geram a possibilidade de, eventualmente, ir para cima de outras operações. Tendo caixa na mão, não é propriamente problemático não ter comprado a Refap em si. Interesse ali em gás natural, renováveis e por aí vai, tá? A Neo Grid, desculpa, desculpa, me casgou aqui, com preço 4,7% acima do IPO, ativo muito positivo, análise está no canal, não vejo muito por que justificar, tá? Está bem explicado lá e eu vejo como muito, muito relevante e vinculado com a evolução da economia, especialmente estando ligado ali à cadeia de suprimento. A compra recente de mais uma operação deles vem justamente para mostrar, eles montando o quebra-cabeça com passimônia devagar e fazendo o negócio de um jeito muito sério. Burger King, com queda recente do preço, torna muito atraente. Minha última posição, meu preço mais baixo ali em 9,01, quase tocou numa ordem de compra essa semana, é outra que está ali no gatilho, que se vier, vai ser aumentada a posição. A Neo Energia, com preço descontado, a operação tem respondido bem à crise hídrica, é uma operação bem diversificada, não vejo motivo para queda e acho que é uma forma interessante de se expor a infraestrutura elétrica, assim como é a próxima, a ômega geração, extremamente bem gerida, muito bem posicionada, com todo o portfólio basicamente em eólica, uma grande, grande parte em eólica, mas todo o portfólio, seja por PCH, pequena centroide elétrica ou por fotovoltaica, com energia sustentável, não tem como não entender qual é o caminho disso daqui. E Guatemi, por último, o ativo bem posicionado, preço abaixo do que eu paguei para cliente tempos atrás, não é o mais relevante no que tem de desconto, mas não deixa de ser uma operação que tenha uma resiliência de lidar com faixa de renda mais alta e, mais do que isso, de estar ali vinculada ao setor de consumo, que vai responder muito mais positivamente, uma vez a gente tendo níveis maiores de vacinação, a gente está próximo dos 50% da população completamente imunizada, imagina quando isso chegar em 70%, 80%, 90%, certo? Análises, como sempre, das empresas aqui na descrição, para poupar vocês de ter que procurar no canal, é só ir ali para baixo e clicar, e um pouquinho antes disso, das análises, dos links das análises, o link da Warren, onde vocês têm ali a abertura de conta, o home broker novo, a possibilidade de conhecer melhor e possivelmente investir no fundo de games. Por hoje, eu fico por aqui, tá ok? Dúvidas? Eu estou sempre no Instagram, Arroba Investir com Sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a peça bolsa opera com mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até a live amanhã, às 8 da noite, 2 horas de live direto no canal. Valeu, galera!